Chegaram os últimos Doramas do ano, é isso mesmo, já corre para pegar papel e caneta que eu vou te contar depois da vinheta quais pérolas são essas que a Netflix está postando muito. É isso mesmo Doramas, a gente já está de volta porque vocês sabem que aqui no canal tem novidades e se estamos falando de Doramas, Netflix preparou para a gente uma listinha incrível em dezembro. Vocês já sabem que novidades não param e hoje eu vou contar para vocês porque vale a pena assistir esses Doramas maravilhosos. Fica mais pertinho, já comenta se algum deles vai entrar na sua listinha e não perde porque até o final tem uma surpresa de um astro queridinho super aguardado e a gente já começa falando de um Dorama japonês. Estreando logo no dia primeiro, o Dino conta para a gente a história de um Dorama bem diferentão lá de 2009 que vai chegar com duas temporadas Doramas, é isso mesmo, olha só. Din é um médico especialista em cirurgias e ele fica responsável pela cirurgia da sua namorada só que infelizmente as coisas não saem muito bem não, essa mulher acaba entrando em coma e ele se sente muito culpado por conta dessa situação, pressionado e simplesmente ele adormece e acaba acordando lá na era Edu. Lá por volta de 1600, 1800 é uma era clássica onde este homem vai chamar muita atenção por ser diferentão entretanto, no meio de todos esses Vuku Vuku, esse acontecimento, ele acaba salvando a vida de um homem muito poderoso daquela região e a irmã desse homem acaba se interessando por ele. Nessa jornada ele vai acabar utilizando o seu conhecimento médico, mesmo que sem ferramentas ali, porque é uma era mais arcaica ele vai acabar contribuindo muito com aquela história, entretanto ele não vê a hora de voltar para o seu tempo para saber o que aconteceu de fato com a sua namorada. Esse Dorama, como eu contei para vocês, tem duas temporadas, ele quebrou recordes lá no Japão e em 2012 ganhou uma versão coreana, Dr. Jin, que também conta com a Park Myon então é história de milhões clássica que vale demais ser assistida, Dorama. E se a gente está falando de histórias que contam para a gente um período mais anterior temos também a história ou o conto da Senhora Ok, que chega para a gente no dia 9, é isso mesmo. É uma mulher que é uma jurista importantíssima, quase uma juíza lá da Dinastia de Oxeão acontece que ela esconde para a gente um segredo, na verdade a família, o casamento dela é tudo uma mentira porque essa mulher na verdade já foi escrava, conseguiu a sua liberdade de uma forma sensacional e a gente vai conseguir acompanhar aí os percalços dessa jornada e porque Lidin conta para a gente uma personagem diferentona, construída com camadas que vai aquecer o seu coração. Já estava na hora de chegar mais um Dorama de época com cerca de duas semanas de atraso com a exibição original entretanto, vem dublado do jeito que a gente gosta e é da JTBC uma dobradinha incrível de Doramas de época entretanto, a Netflix vai retomar para a gente os lançamentos dos seus Doramas originais como é o caso de uma história que conta para a gente com o protagonismo lá do Hikari de Tokiūja é a versão japonesa de Devathless é isso mesmo Doramas. No dia 9 também chega para a gente com o nome de Amor Irresistível vocês sabem né? Um homem que tinha um espírito livre não se apegava ali aos seus contatinhos, aos seus crushes entretanto ele vai encontrar no seu caminho uma mulher que vai simplesmente desestabilizar a mente dele e ele vai acabar se envolvendo muito vocês sabem que a versão coreana foi um relacionamento um tanto quanto Toxic contou para a gente com o protagonismo incrível da Han Sohee entretanto, essa história promete ser um pouquinho diferente porque é um Dorama original da Netflix que promete entregar tudo Doramas mas tem muito mais histórias como no dia seguinte que chega para a gente um Dorama diferentão que é super aguardado já tem dois anos que a gente está anunciando a história de Happiness com Lan Yu-ju aquele Dorama que foi gravado no auge da pandemia e conta justamente para a gente uma história que envolve esse tema parece que um vírus ficou espalhado pela cidade principalmente pelas mediações da Coreia e as pessoas tiveram que ser isoladas no prédio para que não virasse de fato uma pandemia porque as pessoas estavam simplesmente se transformando em zumbis esse Dorama ainda conta para a gente com a participação o protagonismo do parque em um cirque entregando tudo em uma dupla explosiva ação, aquele romance que a gente fica torcendo na verdade e muita criatividade nessa história apocalíptica ou pós-apocalíptica que prometeu muito e chegou finalmente depois de longo tempo de espera entretanto somente legendados e a Netflix aproveita no dia seguinte, no dia 13 lança o seu Dorama original na verdade o seu filme também baseado em fatos pós-apocalípticos é isso mesmo The Great Foot ou A Grande Inundação tem protagonismo de Kingdom Me e conta para a gente como o mundo pode acabar em merço e água é isso mesmo eles vão fazer de tudo para poder salvar um outro prédio de uma inundação o filho dela pode perder a vida assim como toda a população mundial o que será que acontece nesse filme que está para ser anunciado para a gente mas a data está quase oficial só aguardamos a confirmação da dona Netflix saindo para umas histórias mais leves temos o icônico retorno de Nana O para a gente em A Melhor Pior Funcionária que vai trazer aquele frescor japonês para a gente contando como uma mulher que é fantástica empoderada ela tem presença vai conseguir passar em uma entrevista de emprego somente pela sua lábia entretanto a gata não se dá muito bem com a informática não, o máximo que ela sabe é assistir uns videozinhos de cachorros sofinhos na internet no YouTube mas no mesmo dia um outro jovem vai também passar nessa entrevista e ela vai juntar o útil ao agradável esse homem vai ser o grande parceiro dela para poder de fato fazer com que os seus grandes planos de ser uma empresária uma mulher que trabalha com gente poderosa consiga de fato fazer o seu profissional também ser tecnológico e unir essas duas pontas em uma duplinha incrível vocês sabem que essa história vai chegar para a gente com atraso se comparado com o Japão entretanto promete ser aquele alívio para um mês com tantas histórias diferentonas provavelmente vai chegar para a gente dividido mas torcendo para chegar completinha também na Netflix também continuando essa ideia de doramas mais leves Femi-Airo ou Família de Ferro é aquele estilo de novelão que deveria chegar com 50 capítulos entretanto Dona Coreia deu uma mudada nesse esquema e vai ser somente 36 capítulos chegando para a gente com cerca de dois meses de atraso toda semana vai ter capítulo dessa história então se você gosta de acompanhar novelões assim é a sua oportunidade olha só um seoul, um homem que trabalha e é herdeiro na verdade de uma rede de lavanderias vai conhecer uma jovem que desde a sua adolescência foi diagnosticada com uma doença que vai fazer com que ela perca gradativamente a sua visão só que esse homem ele tem a língua solta porém essa jovem pode não ter a visão das melhores não mas os ouvidos dela são afiados e esses dois vão acabar se envolvendo em um emaranhado de treta obviamente tem nomes pesados dos doramas nessa história que promete entregar para a gente mirabolâncias entretanto uma história de aquecer o coração diferentão mesmo é o retorno de Route 6 que vai ser no dia 26 de dezembro é isso mesmo a história do jogo sanguinário chega para a gente depois do natal prometendo ter uma continuidade do ano que vem para fechar em uma tríade explosiva vamos entender por que o jogador retornou ao jogo e se ele quer acabar de uma vez por todas com essa história de ganhar dinheiro a custa de vida de outras pessoas mas o mais interessante, Doramas é que no último dia do ano está confirmado para a gente Bogotá, Cidade Perdida, Gonsonjong Kim vocês sabem, está confirmado para os cinemas coreanos entretanto já tem ali o toque da Netflix para trazer para a gente também então vamos ficar atentos para o que essa história promete já tem anos que estamos aguardando esse dorama com o Son Jun Kim mostrando como ele saiu de sua cidade natal para tentar a vida em Bogotá entretanto as coisas não deram muito certo não e ele acabou indo parar com trabalho no mercado negro é isso mesmo o Son Jun Kim da bandidagem ou quase isso Son Jun Kim na versão da que a gente ama imagina então entregando tudo nesse filme pois é obviamente outras histórias podem surgir nesse meio tempo e eu vou contar para vocês por isso permaneça ligadinho aqui já deixa o seu like e não perde porque toda semana tem vídeo novo Doramas até a próxima um grande abraço para todos e tchau 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 tchau